Música Bem-vindos ao Mágico do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Aquaman O último encadernado que foi lançado pela Panini Com a Kelly Sudeconic como roteirista E Mulher Maravilha As edições mais recentes, acho que desde junho que eu não falo Vai da edição 39 a 43 da personagem E que vai modificar um pouco a forma que a Panini vai publicar A Mulher Maravilha a partir de então Vamos começar com a Mulher Maravilha Embora sejam várias edições Aqui eu peguei desde a edição número 78 Até a 750 Não são 700 edições que eu vou falar hoje Mas DC ela resolveu fazer mais uma vez Aquela somatória maluca que as editoras fazem de vez em quando Para juntar todos os volumes que já foram publicados E chegar a um número super alto Então a gente tem da edição número 78 Como eu falei 78 até a 83 E o que seria 84 É a 750 que é essa edição especial Tem mais páginas E aí tem inclusive vários autores convidados Para fazer suas historinhas pequenininhas e representativas Embora tenha passado basicamente uns três arcos dentro dessas edições Ela tem uma certa unidade Aqui são dois autores que estão trabalhando com a personagem Primeiro tem a G. Willow Wilson E depois é o Steve Orlando E mesmo com essa mudança de autoria Ainda é legal de ver como existe essa continuidade Uma história continua na outra Ela tem ligação Tanto que a vilã é a mesma A Mulher e o Leopardo E aqui a gente começa Na segunda parte do que seria o arco sem amor A Mulher e o Leopardo Ela está se vingando da Mulher Maravilha Mais uma vez Ela pega uma espada Que é a matadora de deuses E acaba matando Afrodite Essa história da morte da Afrodite Ela é bastante impactante Para o universo da Mulher Maravilha E para a terra inteira Porque a morte da Afrodite É a morte do amor Amor no sentido mais metafórico da palavra Embora também fosse uma deusa Uma deusa antropomorfizada É a morte de uma entidade E da próprio conceito que ela agregava E na morte desse conceito As pessoas começam a perder compaixão Perder a ligação do ser humano Entre a ligação entre seres humanos Uma delas é o próprio Steve Trevor Que acaba se afastando da Diana Por não sentir mais necessidade de ficar junto dela Tudo que acontece nesse arco Vai impactar muito a Mulher Maravilha Inclusive ela perde o laço dela Ela perde os braceletes Perde a coroa, a tiara que ela utilizava Essa desconstrução física da personagem da Mulher Maravilha Demonstra toda a perda da esperança Ela vai perdendo esperança na humanidade Perdendo esperança na verdade Na sua própria existência Mas como é a Mulher Maravilha Ela tem que encontrar forças Seja onde for E ela encontra na justiça E para ir atrás de justiça Ela chega a pedir ajuda para outras pessoas Que não são exatamente Que não é exatamente sua aliada E aí a história vai se desenvolver Nessa pegada de luta metafórica Sobre a morte do amor A morte da compaixão A Mulher Maravilha No fim ela ainda consegue Ela consegue reverter a situação Prendendo a Mulher Leopardo Mas ela não é suficiente E quando ela chega em Temisira Ela acaba se soltando Com a ajuda de certas entidades cósmicas Que estão nos bastidores Do universo da DC mais recente E a Mulher Leopardo Começa a atacar as Amazonas Trazendo um perigo de morte mesmo Para todo mundo E a Mulher Maravilha precisa A Diana precisa voltar E vencer a Mulher Leopardo Mais uma vez Agora com a ajuda de outros aliados Inclusive ela pede Aqui é justamente essa página Ela vai pedir ajuda para duas pessoas A Aço Que é a Natasha Irons E aquela Mulher Maravilha Do Oriente A chinesa Que está um pouco desaparecida Depois que a série foi cancelada Do Superman chinês Mas que são duas personagens Que eu gosto bastante E que infelizmente não estão mostrando Não estão aparecendo tanto A aliança com essas duas Com essas duas amigas que ela tem Vai ser muito importante Para ela recuperar um pouco dessa força E um pouco da esperança E aí vem a batalha Contra a Mulher Leopardo Mais uma vez Que vai se concluir no fim Aqui na edição número 750 Trazendo inclusive a Era A Mulher Leopardo Ela quer invocar a deusa Era Que seria a patrona Ou a matrona Da Diana E a Diana A Leopardo vê a Diana Como uma escrava Das funções de guerreira E ela tem que servir a Era Só que a Mulher Maravilha Não enxerga muito dessa forma E é muito interessante como Tanto o Steve Orlando Quanto a Willa Wilson Eles conseguiram trabalhar A Diana Como uma personagem Que ela é uma guerreira Essencialmente uma guerreira Ela luta Tem armas Mas ela tem como principal arma A esperança nas pessoas A esperança de justiça O próprio amor Tentando evitar ao máximo A violência Que a violência se dê Entre os diferentes lados do conflito Essa resiliência Essa persistência Da Mulher Maravilha Que acaba impactando Suas duas inimigas Meio aliadas Meio qualquer coisa Que é tanto a Era Não é exatamente uma amiga Não é tanto aliada Mas também não é inimiga Da Mulher Maravilha A Mulher Leopardo Com o tempo Acaba se mostrando também Ela tem seus ideais E suas perspectivas Mas ela não é exatamente Uma inimiga Ela não quer matar A Mulher Maravilha Porque sim Não, ela tem um Certo sentimento de vingança Mas ela também quer libertar A Mulher Maravilha A forma como a Diana Trata esse conflito E outros personagens Que vão aparecendo também Durante Ao longo da história Ele vai mostrar Uma forma alternativa De guerra Uma forma alternativa De resolução Não de guerra Mas na verdade Resolução De conflito Bem divertido Eu acho Que a história Os dois autores Souberam trabalhar Muito bem a personagem E souberam trazer Novas perspectivas Uma guerreira Essencialmente Que poderia vir Com sangue E pedaços de corpos Por todos os lados Traz uma perspectiva Diferente Sobre trabalhar Todo esse lance Da embaixadora da paz Que a Diana Sempre tenta ser A resolução De conflitos A tentativa De trazer De evitar Que mortes Ocorram Gostei Achei bem legal Vou continuar Acompanhando Mulher Maravilha Até porque Eu assino Mas agora Ela vai vir De forma bimestral A cada dois meses Num formato Mais ou menos Nesse formato Na verdade De 96 páginas Com mais histórias Por edição Vamos ver Essa nova linha Que a Panini Vem trazendo De revistas Com 96 páginas Ao preço De 20,90 Não sei Não é Nada Agradável Mas enfim Não sei Como que vai Se vai manter Esse preço Se eles vão Trazer Numa capa Um pouco mais Num formato Um pouco mais Barato Vamos ver Isso aí Provavelmente Vai ser só em janeiro E bem Pra completar Essa edição Comemorativa Tem vários Outros autores Que trabalham Marito Tamar Que é uma autora Que vai pegar A Mulher Maravilha Mais pra frente Tem essa Uma historinha Que da De uma personagem Que eu não tinha visto Uma personagem Acho que nova Mas que é Roteiro da Gayle Simone Uma garotinha Que usa poderes De flores Ela cria flores E outras histórias Gostei Achei Tô gostando muito Da Mulher Maravilha A outra história Que eu queria falar É sobre Ah E ainda tem Uma edição A edição número 41 Que vai trazer A segunda anual Da personagem Desse Fase do Renascimento Ela tem Os roteiros De Do Steve Orlando Já Vai contar A trajetória De uma nova vilã Pra personagem Pra Mulher Maravilha Que embora a história Tenha sido bem Bem legal Eu gostei bastante Envolvendo o Grod E tal Eu acho que a origem Dessa nova personagem Não é legal Porque ela simplesmente Ela replica Todas as origens Que a gente já tem Das inimigas Da Mulher Maravilha Que é Uma grande amiga Que se transforma Numa inimiga Por algum motivo De vingança De Ah você mentiu pra mim E qualquer coisa assim É uma história legal Com um conceito Que realmente Não chama atenção E na verdade Só fica Nessa eterna repetição Mas vamos ver Isso aqui vai ser Trabalhado mais No evento Leviathan Que eu ainda estou devendo Porque ainda não chegaram Todas as revistas Aqui em casa Pra eu falar Sobre a saga completa E agora vamos pra Aquaman Que é Esse O volume 3 Com a Kelly Sudoconic Trazendo a continuidade Da história Anistia Quando eu abri Esse volume Eu comecei a ler Anistia parte 4 Quer dizer que as 3 primeiras partes Do arco Ficavam no outro encadernado Já ia começar A xingar Panini Mas na verdade Foi uma divisão Que a própria DC fez Para os seus encadernados Isso faz um certo sentido Porque a Kelly Sudoconic Ela deixou de fazer Uma edição Teve outro autor Que participou Que fez A história Da edição Número 56 E aí Nesse Nesse meio tempo O final da saga Do arco Da Anistia Que é um arco Em 7 partes Acabou sendo jogado Mais pra frente Só pra abril de 2020 Então teve que fazer Esses encadernados Pra fazer esse Esse arranjo E basicamente Vai mostrar Inicialmente Um ataque do Arraia Negra A Baía da Anistia Vai envolver Vários personagens Do universo Do Aquaman Aqueles novos deuses Ou velhos deuses Que ele encontrou Perdido No meio de uma ilha O Arraia Negro Vai atacar Com um meca Enorme De uns 15 metros De altura E tem um carinha Que cria deuses Cria criaturas Vindas da imaginação Dele E são os Kaijus Que vão lutar Contra esse meca E no caso O Kaiju É o grande herói O Kaiju E um construto aquático Criado pela Mera A história Ela tem bastante ação Até que Chega Até que a conclusão Muda completamente E vai pra parte Mais dramática Da história Do Aquaman Com a Mera A Mera Que tá esperando Um filho do Aquaman Ela se esforça demais E acaba desmaiando No meio da batalha E aí o Aquaman Tem que levar ela De volta pra Atlântida Pra tentar Salvar a Mera E salvar o bebê E essa é a história Que fecha O encadernado Além disso Tem uma historinha Que faz parte Do segundo anual Também do Aquaman Assim como Mulher Maravilha Teve Uma história do anual É o Aquaman Fazendo uma festinha Com todos os seus amigos Da Bahia da Anistia E os deuses Que ele encontrou Naquela ilha Como eu já tinha Mencionado Bem É uma história divertida Daquelas que Não É completamente esquecível Mas todos eles Fazem parte Do ano dos vilões Na verdade Tanto Aquaman Quanto Mulher Maravilha Faz parte desse Grande ano Dos vilões Não é um arco Não é Uma saga Mas é um momento Do universo DC Que tá se resolvendo Nas revistas Da Liga da Justiça Vou falar sobre A Liga da Justiça Saindo Mais pra frente Quando eu tiver Todas as edições E fechar o arco Que são um arco Mais ou menos De 10 ou 12 partes Então faltam Algumas revistas Pra chegar aqui em casa Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Se não choca Do próximo Facebook Me sigam no Instagram E comentem Vocês gostam do Aquaman Gostam da Mulher Maravilha Estão lendo essas histórias Não estão lendo O que vocês acham deles A gente se vê No próximo episódio Me sigam no Instagram Na arroba Preço Gaudio Ouça os episódios Do Fortaleza Quântica Que eu venho fazendo E eu deixo aqui O link Que é um podcast Que eu falo sobre quadrinhos Mas sobre outros temas Também com os amigos E a gente se vê No próximo episódio Também tem o link Da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda bastante o canal A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos